Bom dia, galera! Depois da vitória do Brasil, agora a notícia do Vasco, nós vamos falar sobre zagueiro, tá? Paulo Brax esteve, então, em Portugal e observou dois jogadores. Os dois são brasileiros que jogam no futebol português. O primeiro é Richelli, um jogador de 24 anos, brasileiro, hoje tá no Famalicão, fez uma campanha muito boa ano passado, mas esse ano não foi tão bem e é um jogador ainda, seria uma experiência. Entretanto, o segundo nome me agrada muito, é Vitor Tormena, é um jogador brasileiro também, que hoje tá no Braga. O Braga é uma das forças em Portugal, ele é um zagueiro muito alto, muito rápido, se não me engano tem 1,93m, 1,95m. Hoje o passe dele tá estimado no transfer market em 4 milhões de euros e é um excelente zagueiro, beleza? Ah, galera, vou pedir pra vocês, curte esse vídeo, se inscreve lá no nosso canal e a notícia é todo dia, beleza? Valeu, um abraço!